Eu tenho que ler. Por favor. Desculpa. É que eu pensei que eu ia ler o projeto. Bom, eu acho que aqui, né, pede-se, dispensa até da apresentação do Samuel Sodré. Todo mundo conhece, é uma pessoa, sem dúvida, conhecida na nossa cidade. Todo o histórico dele aqui, né, além dos CDs que ele tem gravado, uma pessoa que faz trabalho voluntário em grupos de idosos, em escolas, com crianças. Os jingos da campanha do agasalho, durante cinco anos, ele doou, doou, né, sem recompensa financeira, para o município de Caxias do Sul. O Samuel Sodré, que é natural, de governador Valadares, Minas Gerais, reside na nossa cidade há 28 anos. É casado com a Mayra de Vargas, pai da Luísa e da Bárbara, e avô da Maria Eduarda. Escritor de literatura infantil, cantor, compositor, bacharel em comunicação social, colega de alguns aí, né. Já levou seu trabalho para várias partes do Brasil, tem cinco CDs gravados, dois DVDs e três livros escritos para o público infantil. Ele faz várias palestras motivadoras, trabalha muito com essa população, tanto infantil como idosa, é um músico reconhecido na nossa cidade, e eu tenho, assim, o prazer, junto com vários outros vereadores e vereadoras, a apresentar esse título de cidadão caxiense. Ontem à noite nós tivemos uma sessão solene, onde o vereador Menegucci comentou o que significa o título de cidadão caxiense para uma pessoa que muitas vezes construiu toda a sua vida, ou grande parte da sua vida na cidade de Caxias do Sul. É um reconhecimento, é uma homenagem aparentemente singela, mas ela é muito profunda para aquela pessoa que recebe. Eu não sabia, mas foram cerca de 200 pessoas que receberam esse título na nossa cidade, e eu acho que o Samuel já está mais do que na hora de receber esse título. Particularmente, eu tenho também uma história de amizade há muitos anos, acredito, desde que ele chegou em Caxias, eu o conheço. Ele também participou de muitas atividades enquanto pai da Luísa, que foi colega do meu filho desde meses na escola RISC-RABISC. Então, nós tivemos também uma relação grande nessa trajetória de educação infantil do meu filho e da filha dele, dele e da Mayra. Então, é uma pessoa muito presente na cidade de Caxias do Sul, na minha vida, e tenho certeza de muitos e muitas também que estão nos acompanhando aqui. Então, eu peço, todos os colegas, tenho certeza que passará por unanimidade, pelo reconhecimento que essa pessoa faz à nossa cidade há tantos anos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.